Graças a Deus a missão foi cumprida, tô rindo a toa, tô feliz da vida E agora é só curtir com os meus amigos e viver a vida que eu vivo e viver É assim de JBR, ó Vou matar de velho recalcado, quando eu brotar com o cinto do meu lado Quando eu postar minha foto no Instagram, fumando um nas ilhas Caimã Quando eu chegar com os meus amigos, pra barolar no camarote de vidro E os garçom fazendo fila, com as garrafas de xandom e tequila E a mulherada em desespero, no baile do chapadão, só pode ter modelo Quem tá gostando, tá levanta a mão Aí levanta a mão aí, vamos pedir a liberdade dos irmãos aí Liberdade do fundo, do Dan, do Claudinho, do Bim, do PQD Canta aí Graças a Deus a missão foi cumprida, vida toda pra vida Tá maluco, tá maluco, o cara é o Reino do PQD Vou pedir liberdade dos amigos Vou pedir liberdade dos amigos É, quem tá ligado, tá levanta a mão Liberdade pro FU, pro Caldinho, pro Dudão Ô liberdade, eu vou cantar Pro Alda, pro São Brão, pro Bacalhão, pro Tcha Tcha Pro FB, Tê, pro CEL Vapor da tropa, dois, um, cinco, sete Recabeçado, levanta a mão Gó, gó, torre, pé Final feliz, chapadão Vai, vai Tamo rico, tamo rico, rico de saúde, rico de amigo Tamo rico, moleque foi crescendo mano, e já tava boladão E desde pequenininho, na boca do chapadão, preparado e boladão Você quer nós ficar, aos 12 anos no pé, já começou a traficar Oi preparado e boladão, ele já fez o 17, e vou ver com o simbola da torre Tô, tigo 5, 7, preparado e boladão, o moleque tá demais 18 anos, de idade B, da mãe perdeu seu pai Ele voltado, eu tô pra boca, ele tá descontrolado Tá na boca do chapadão, tá na boca do final, tá na boca lá da torre E agora é procura, quem sabe cantem, cantem E de ponta a ponta é o 12 Bota a cara no 5, 7 E de ponta a ponta é o 12 Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo a toa, tô feliz da vida E agora é só curtir com os meus amigos E viver a vida que eu vivo E viver É assim DJ BR, ó Vou matar de velho recalcado Quando eu brotar com o cão do meu lado Quando eu postar minha foto no Instagram Fumando um nas ilhas caimã Quando eu chegar Os meus amigos Pra barolar no camarote de vidro E os garçóis fazendo fila Com as garrafas de xandom e tequila E a mulherada em desespero No baile do chapadão Só pode ter modelo Quem tá gostando Levanta a mão Aí levanta a mão aí Vamos pedir a liberdade dos irmãos aí Liberdade do Fudo, do Dão, do Claudinho Do Bim, do PQD Canta aí Graças a Deus a missão foi cumprida Vida toda, tô feliz da vida E agora é só liberdade ao vivo Vou pedir liberdade dos amigos Vou pedir liberdade dos amigos É, quem tá ligado já levanta a mão Liberdade pro Fudo, pro Claudinho, do Dão Oi liberdade, eu vou cantar Pro Alda, pro Sombrão, pro Bacalhão, pro Tchá-Tchá Pro FB, P, pro CL Vapor da tropa, dois, um, cinco, sete Quem tá fechado, levanta a mão Gogotou em pé Final feliz, chapadão Vai, vai Tamo rico Tamo rico Rico de saúde Rico de amigo Tamo rico Moleque foi crescendo, mano E já tava boladão E desde pequenininho Na boca do chapadão Preparado e boladão Não, eu sei quem é na chita Aos 12 anos no pé Já começou a traficar Oi preparado e boladão Ele já fez o 17 Se envolveu com o simbola da toa Tô, 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 tô Preparado e boladão O moleque tá demais 18 anos De idade Perda, mãe Perdeu seu pai Ele voltado, eu tô pra boca Ele tá descontrolado Tá na boca do chapadão Tá na boca do final Tá na boca lá da torre E agora é procura Quem sabe canta, hein, canta, hein E de ponta a ponta é o 12 Bota a cara no 5, 7 E de ponta a ponta é o 12 Oi, 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 oi E aí E aí Obrigado.